e futebol mobile futebol mobile vamos lá o foda que a gente bota futebol mobile cai nesses canal da quebrada cai lá no tag games é pode pá é foda mobile como é que esse maluco consegue 117 mil visualizações com esse vídeo aqui cara com esse título escroto atualização vírgula igual junto ao console vírgula saiu e futebol 2022 mobile vírgula está espetacular vírgula conferindo tudo no game 117 mil como o segredo é a vírgula vamos ver vamos ver vamos ver eu sou um cara 22 para celulares né android e também ios vamos fazer uma pequena introdução a cor também eu então comece você não me será que é igual cara conversão que o cara dá para escolher a taxa de quadro 15 fps cara que isso aí beleza beleza eu tô usando a versão de emulador de android tá vamos ver se aqui vamos conseguir não vou escolher a pena tá o time ideal tem também já tem as mães tem os lendas aqui deixa eu ver como o prêmio tá fechado aqui ainda o ver é só quem tá aqui será que é igual galera tá bom porra cara tá abrindo pec cara cadê o jogo caralho também porra valeu a f gameplay caralho fez a porra do vídeo não botou o jogo não tem jogo a aumentar todo o som aqui rapaziada é esse aqui vamos lá eu tirei a narração tá rapaziada tirei a narração porque não deu tempo de baixar tudo lá instalar vai ficar só o som do jogo aí deixa eu pausar aqui ó pode vir aqui em configurações do jogo rapaziada dinâmica ampla era que eu usava para marcar meu pressão para cima não tá funcionando cara né no pé do 21 aqui tem a estádio ao vivo tem essa duelo aqui agora que é uma nova câmera pelo caralho a j7 que esse maluco tá usando vou ter que fazer um vídeo no no note 22 da branquitude é eu consigo mudar a direção do jogador de novo dando arrastadinha no botão de alterar aqui então já gostei disso legal mano eu fiquei com medo de mudar isso né o diabo isso cara isso não é o mesmo jogo quero que eu usava para marcar meu pressão para cima não tá funcionando o cara o caralho que desgraça é essa filho meu deus jogar uma desgraça dessa meu dedo cai vamos ver o bim players finalmente finalmente saiu e não fala isso não até que finalmente não para tirar os comandos aqui vamos lá gráfico de pé 5 no clássico tá bom é assim que eu tenho jogado que eu tenho testado mas com os gamepads fica mais fácil testar eu jogava no e futebol mas é uma característica bom a gente tem uns passes novos e a gente também tem uma coisa muito interessante que é a questão basicamente da gente poder usar os comandos aqui que aquele negócio do passe né que é isso aqui ó acho que é isso aqui o passe a lá e isso tá vendo esse é o passe especial o passe fenomenal né o lançamento fenomenal também legal isso aqui ó aqui o lançamento normal a gente pode fazer os passes e os lançamentos fenomenais é com a seta você pode jogar para trás o gráfico de ps5 como assim cara olha essa merda aqui cara ou para frente dependendo do que você quiser fazer geralmente quase a maioria das coisas é o movimento para trás ou para frente e o chute para trás né então vou pegar a bola aqui para ele já fazer algumas coisas tenta fazer algum gol e olha essa física da bola tá muito bacana o gráfico a qualidade do gráfico tá muito boa a nossa muito bacana a nossa verdade não tá bacana live do e futebol é muito difícil aqui cara vai ser o peperaio né rapaziada esse aqui não acho que eu acho que é sei é o mesmo jogo cara essa porra cara um gráfico feio para caralho é a primeira vez que eu tô jogando e o mobile online eu já tinha jogado contra a máquina e eu lembro que eu jogando contra a máquina e eu jogando contra a máquina eu não conseguia fazer aquele desafio 20 fazer um gol meu Deus do céu eu não sei dar chutão saiu tocando mano que nervoso tô aqui passa como é que faz para o cara tocar e passar velho Gullit cara o amor de Deus cara os meus jogadores não estão querendo correr rapaziada eu não consigo apertar para acelerar ao mesmo tempo mano que desgraça é essa cara será que tem alguém jogando essa porra cara a ameaça do mobile 45 mil boa né tá na hora de fazer um novo não tem vídeo dessa porra ai o YouTube tá difícil né cara um monte de vídeo aqui nenhum é que eu quero ver vamos ver esse maluco cara qual o problema desses caras filho ao Govani Govani é muito bom pelo menos na questão do mobile tá achei bem bem parecido que a gente já tinha na versão do PS 21 obviamente a gameplay é melhor você tem direto a gameplay de PC consoles no mobile então todos os movimentos cenas né a questão de física tá tudo lá no mobile também o jogo não está ligado ao crossplay e só vai estar ligado ao crossplay no final do ano e também também não tem a cara não tá me parecendo mesmo jogo agora no dia 16 a gente não sabe mais vai chegar só no final do ano se na season 3 enfim a Konami mudou todos os planos então não dá para saber provavelmente não deve chegar o acesso controle no dia 16 na season 2 né mas vamos aguardar quem sabe a gente tem uma surpresa positiva aí cara o cara que joga com essa porra no celular que joga na tela do celular tinha que tomar uma surra tá jogando em futebol mobile ao vivo af pedido fora de ruego é porque eu imagino o cross gente isso aqui né tipo assim o crossplay né a torcida como é que é né comparado com a outra né tipo é bem diferente os bagulhos né olha olha a física dessa bola cara cara não tem nada a ver com jogo normal mais um caramba e eu nem minha primeira partida online arrebentamos o pessoal eu vou embora né terminando a live por aqui tá muito obrigado a todo mundo que assistiu né caralho e aí